Você sabe quem foi São Domingos Sávio? Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no YouTube. E hoje nós vamos contar para vocês a história de São Domingos Sávio. Mas antes de começar, eu peço que deixe seu nome aí nos comentários, para que possamos te cumprimentar, interagir com você e te mandar uma bênção especial. Dito isso, vamos começar. Domingos Sávio estava sempre alegre. Levava a vida com seriedade, tanto que fez a sua primeira comunhão com apenas sete anos. Traçou num pequeno caderno seu projeto de vida. Confessar-me-ei muitas vezes e tomarei a comunhão todas as vezes que o confessor me permita. Vou santificar os dias festivos e os meus amigos serão Jesus e Maria. A morte antes que pecar. Domingos nasceu no dia 2 de abril de 1842. Aos 12 anos, ele se encontra com Dom Bosco e pede-lhe para ser admitido no oratório de Turim, porque deseja ardentemente estudar para se tornar padre. Dom Bosco rapidamente lhe disse, Parece-me que há um bom pano. E eu serei o pano. O senhor seja o meu alfaiate, então. Respondeu Domingos. Acolhido no oratório, pede a Dom Bosco que o ajude a fazer-se santo. Doce, sempre sereno e feliz, colocava grande empenho nos deveres de estudante e servindo os outros em todos os sentidos. E ensinava-lhes o catecismo, assistia os doentes, pacificava as lutas. Aos companheiros acabados, de chegar ao oratório, dizia, Sabiam que nós aqui fazemos consistir a santidade no estar muito alegre? E continuava explicando que procuravam apenas evitar o pecado, como um grande inimigo que nos rouba a graça de Deus e a paz do coração. Fidelíssimo ao seu programa, sustentou por uma intensa participação dos sacramentos e por uma filial devoção a Maria. Alegre no sacrifício, foi por Deus como matado de dons e de carisma. No dia 8 de dezembro de 1854, proclamado o dogma da Imaculada por Pio IX. Domingos consagrou-se a Maria e começou a avançar rapidamente no caminho da santidade. No ano de 1856, fundou com alguns amigos do oratório a Companhia da Imaculada, para realizar uma ação apostólica em grupo. Mama Margarida disse a Dom Bosco, Tu tens muitos rapazes bons, mas nenhum supera o bonito coração e a bonita alma de Domingos Sávio. Explicou-o, vejo-o sempre rezando, permanecendo na igreja após os outros. Priva-se todos os dias do recreio para visitar o Santíssimo Sacramento. Fica na igreja como um anjo que habita no paraíso. Domingos Sávio morreu em Mondônio, no dia 9 de março de 1857. Dom Bosco escreveu a sua biografia e chorava a cada vez que a relia. Os seus restos mortais são venerados na Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim, e a sua festa é celebrada no dia 6 de maio. Pio XI definiu-o como um pequeno, mas grande gigante do espírito. É o patrono das mulheres grávidas e por sua intercessão, registram-se a cada ano um número surpreendente de graças. Sua Santidade, o Papa Pio XII, o canonizou no ano de 1954. São Domingos Sávio, rogar por nós. Muito obrigado por assistir este vídeo. Nós da Santos Católicos agradecemos muito e te presenteamos. Você receberá gratuitamente o nosso livro digital, com 10 orações poderosas e milagrosas, que com certeza vão te ajudar, te auxiliar muito, em todos os momentos da sua vida. Para receber o seu é muito fácil, basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo, ou então no primeiro comentário. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like, o seu gostei, a joinha para cima, porque isso ajuda e muito com que o YouTube recomende o vídeo a mais pessoas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço gentilmente que se inscreva. Também peço que ative o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando postarmos vídeos novos aqui. Temos vídeos novos todos os dias. Dessa forma, você nos ajuda a transformar o YouTube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo. Tchau, tchau.